Tudo bom? Como é que você tá arrasando com as novelas da Globo agora? Como é que é isso? Figurinista? Essa tá sendo uma participação diferente do São Paulo Fashion Week porque agora eu sou consultor da próxima novela das 11 da Globo, A Verdade Secretas, e a gente tá efetivamente, a gente colocou os atores modelo na passarela e também temos os atores personagens assistindo aos desfiles. É, eu já vi tudo isso e você tá super de parabéns, é que maravilha, você já tá entrando nas telinhas da Globo. Que ótimo, tá sendo muito legal. Eu sempre gostei de novelas, acho também que elas fazem parte da nossa cultura popular e pra mim tá sendo muito legal participar desse processo criativo desde o começo. É um desafio novo, mas muito gratificante. Você tá gostando dos desfiles? Tô adorando. Eu acho que a moda brasileira se profissionaliza cada vez mais. A gente tá aqui comemorando 20 anos de São Paulo Fashion Week e eu acho que o evento é muito responsável por essa profissionalização. É verdade. Obrigada, parabéns! Obrigada, parabéns! Bom estilo, meu amigo! Estilo Fashion! E o que você tá achando dos desfiles? Você tem assistido aqui no São Paulo Fashion Week? Eu tô achando que tá bem feminino, tem uma brasilidade, eu acho que tem uma parte de alfaiataria também mais bacana, o que eu gosto muito, acho que deixa a mulher mais chique no verão, então começou a dar uma dosada, ao invés de ficar totalmente pelada, acho que a mulher vai se vestir bem, com umas coisas bem cortadas. Mais elegante, né? E você, gosta de se vestir como? Qual que é o teu visual? O que você gosta mais? Casual? Elegante? Eu acho que eu gosto, o meu lado seguro é o casual chic, né? Eu gosto de um chic mais tranquilo, roupas bem cortadas, né? Que você vai usar, mas básicas. Hoje você tá de quê? O que você veio hoje? Eu tô de Hugo Boss. Ah, que linda. Olha lá. E a bota, linda? É, Bárbara Bui. E bolsa? A gente aproveita e já faz todo o visual. É, bolsa McQueen e a pulseira da Chloe. Linda, tá? Muito linda. Obrigada, viu? Bom desfile. Tchau, tchau. Valéria Araújo, me conta que look é esse maravilhoso? Estiloso de ressarque, então meu raciocínio hoje tá mais lento, tá? Por quê? O que aconteceu? Porque eu saio pra me divertir ontem, comemorar. É a semana inteira do meu aniversário, né? Na verdade foi domingo, mas agora é um mês de comemoração. Que foi, Deus? 45 anos, tem que comemorar sempre, né? Ah, claro. E o que você veio assistir aqui no Fashion Week hoje só? Eu vim assistir Cavaleira, eu vim assistir a Teca, que é minha amiga, né? Da Ilô. E vou vir assistir a Mapô, né? Na verdade eu não tô com muito tempo, né? Porque eu tô fazendo umas coisas, uns trabalhos. Então, como tá, seu soldado? Tô fazendo umas malas pra viajar daqui a três dias. Jura, mas pra onde tu vai? Vou pra Roma, pra Suíça, pra Paris. Agora eu viciei. E não vou fazer essa estação, verão. Mas já tô preparando o inverno. Aguarde novidades. É tudo adiantado, né? Ah, tem que ser. Conta um pouquinho. Aria, ariano, ansioso, preocupado. Eu sou taurina, sou a mesma coisa. Escuta, me diz aqui. Ih, tuas novidades, não pode contar nada pra gente? Não, na realidade, a gente tem um tempinho pro inverno, né? Então, acho que assim a gente surta. Talvez eu esteja pensando no que eu quero, mas daqui a duas semanas, como tem muito tempo, eu radicalizo e mude tudo. É, tudo é assim, tudo é a criatividade. Exatamente. Mesmo que o inverno tem mais coisas, então dá pra brincar mais. Dá pra brincar mais. Embora eu me identifico mais com o verão, que é mais ousado, mais sério. Porque aqui é verão 2016 já, né? Isso. Então, aqui é tudo... Mas eu tô achando esse verão tão comportado, né? Eu vi alguns estilistas bem fechados, mais clássicos, super clássicos. O Brasil tá assim, muito internacional. Então, eles já estão, os estilistas já estão pensando, não é só aqui, globalizando tudo, não é isso? Com certeza. Eu penso porque cada estado tem um clima, embora o clima esteja meio confuso, não tem mais inverno, não tem mais verão. Então, eu acho que dá pra brincar mais. Dá pra usar mais, né? E pra parar, ser bem eclésica, tanto na mão de obra, como no produto, no material. No material, né? Porque antes falava sul, era frio, agora tem... o sul tá quente, São Paulo tá quente. Tudo. O clima aqui... O Londês tá frio, tá uma loucura. São Paulo sem água. É. E vem que essa jaqueta aqui é sua, né? Minha, Valério. Maravilhosa, olha, adoro o brilho. Ah, é isso aí. Obrigado, amor. Sucesso, boa viagem. Obrigado a você. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado. Estamos aqui diretamente do backstage do Samuel Sinansky. O Celso Camura está aqui representando toda a parte da maquiagem e vai ser muito interessante esse desfile. Uma porque foi feito todo o tema aqui do desfile com o filme O Iluminado, que é o baile do Hotel Overlook. E nós já já vamos falar com o Samuel. Mas presta atenção no make aqui que maravilha do Celso Camura. Cenas inéditas da nova novela da Globo, Verdades Secretas de Valsir Carrasco. E eu conheci o Samuel através do Mercado de Noivas, que a gente tem uma coleção de noivas. E com isso a gente foi conversando e a gente desenhou a coleção pensando junto com o tema dos anos 20 do filme. E então ela foi toda composta junto com os looks, o geometrismo. Você mesma que faz o design das peças. Estão todas com pedras naturais, diamantes, ouro e prata. E essa aqui que é? Essa daqui não, é chamada Nefrita. Nefrita. É uma pedra da família da Jade. Nossa, que maravilha. Muito obrigada, Laura. Então, um bom desfile para vocês. Obrigada, é um prazer. E é isso aí, gente. Estilo fashion com muito glamour, muito luxo, muita joia. Como é que você entrou nesse mercado com o Samuel? Ah, já faz tempo que a gente está no mercado e Samuel sempre usava brilho, não? Para usar tanto nos vestidos das noivas, como vestidos de festa. Ele usava muito brilho, é importante. Então a gente faz cristais que tem um brilho especial, que se faz só na Europa. São cristais de lapidação especial, então isso provoca o jogo da luz. Isso dá o reflexo do... E ainda mais que esse desfile vai ser um luxo só, né? Muito brilho, muitos cristais, muitas pedras, muitas joias. E você mora aqui no Brasil? Você é de onde? Não, eu sou tcheco, eu moro na República Tcheca, onde se produzem as pedras. Mas viajo sempre a Brasil para assistir os desfiles que patrocinamos, os desfiles de Fashion Week, né? Porque Fashion Week do Brasil é especial para a gente e também para todo mundo, né? Aqui não tem tanta participação de estrangeiros, mas depois as fotos, os estilistas brasileiros dão importância, dão diferença nas apresentações na Europa. Com certeza, é o Brasil invadindo o mundo inteiro, é a moda brasileira, globalizando e conquistando todo mundo aqui no São Paulo Fashion Week. Muito obrigada. Obrigado. Que linda! Obrigada. Quer dizer, então, que você está na próxima novela, então? Eu estou. O que você está sentindo, assim, essa outra mudança sua agora de modelo para a pris? Ah, eu estou adorando. Estou muito feliz, muito ansiosa. Você já está gravando aqui também nos backstage, já estão gravando participações e momentos, cenas do trama, que vai ser do... Do Valsir, Carrasco. Isso, com o Mauro Mandão se dirigindo, a gente já está gravando há um tempo. Ai, que bacana. E quando vai para o ar? Acho que junho, não é isso? Junho, isso. Ótimo. E você vai desfilar também, lógico, né? Claro, a gente já fez uns quatro ou cinco desfiles pela novela e está sendo maravilhoso. Que legal. E você está gostando aqui do Samuel? Porque o que eu estou vendo aqui é um luxo só. É, eu conheço o Samuel há muito tempo, eu adoro ele, eu acho as roupas dele maravilhosas. Você sempre desfila para ele? Não. Primeira vez? Não me lembro, sinceramente. E como é que está a sua vida internacional? Agora você vai ter que parar um pouco aqui por causa da novela? É, eu vou ficar um pouco aqui, depois eu volto para lá. Que legal. Bom te ver. Sucesso, parabéns pela sua carreira. Obrigada. Tá bom? Está um luxo a sua coleção. Já andei espiando ali no backstage. Obrigado. Eu realmente me inspirei nesse momento, né? De suposto bairro do Hotel Overlock, na década de 20. Então eu tenho, as estampas são inspiradas em desenhos decô, né? Em joias decô. Com o bordado decô, então tem um bordado extremamente rico, né? Extremamente com cristais preciosas. E ela vem com essa cara de joia e com uma pegada dos 90, meio minimalista. Então eu tenho 880, a mulher de smoking e a mulher do vestido hiperbordado e hipertrabalhado. Sim, inclusive tem cristais nas roupas, pedras preciosas e também joias que vão estar aqui presente, né? Eu tenho a Lai Spinelli, que é a nossa designer de joia e ela fez uma coleção inspirada nos anos 40, anos 20, né? 20, é. 20 a 30 e que tem essa cara decô, quadrado, cortes geométricos, lapidação geométrica, então tudo tem, tudo remexe a esse glamour do período, né? Você trabalha muito com noivas também, né? Sim, sim. É, trabalho com noivas. Então tudo tem essa coisa de chuosa, é uma coisa glamurosa. É uma coisa glamurosa, né? Então nós temos aqui as ânforas com as orquídeas, as flores, os cristais, os luxos de cristais. Então nós temos esse momento na passarela de mostrar realmente esse luxo, né? Esse glamour que a marca propõe. Que é um estilo só seu. É um DNA nosso, né? É isso mesmo. Dessa riqueza que é bacana, né? Perfeito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um ótimo desfile. Amém. Vamos assistir e vamos estar aí juntos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A trigésima anônima edição do São Paulo Fashion Week comemorando seus 20 anos. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.